Esse vídeo é para você que não sabe usar o IPTV na sua TV. É muito fácil, vou dar uma dica e ver se você aproveita o máximo na sua TV. Muita gente compra as suas TVs, Smart e tudo, e não utiliza nem um terço do aplicativo que você pode usar. Aqui, eu estou usando esses, vou botar isso aqui, para você ver o SSPTV. Ele é gratuito e caso você não tenha na sua TV Smart, é só baixar no aplicativo, na loja e conectar o aplicativo que você quiser. Você vai na sua loja, aí bota IPTV e ele vai aparecer para você. Essa TV que eu estou usando é uma LG, uma televisão muito boa, e aqui temos o aplicativo, se eu quiser usar. Você vem aqui, pesquisar e vai botar o que você quer procurar. Vai baixar IPTV, deixa eu botar aqui, já tem aqui. Vai aparecer, vai aparecer para baixar aqui, aí você procura, tem a maioria que tem gratuito e tem pago. Você procura, esse aqui, ele é pago. Então você procura o SSPTV. Aqui, é bem fácil para você. Ele já apareceu ali, olha. O meu já está aqui, já tem ele, baixado no meu. Agora eu vou lá para a página, mostrando como é lá. Do aplicativo. Aí procura onde ele está. O meu está aqui, olha. SSPTV. Eu já paguei o meu. Aqui vocês têm centenas, milhares de canais de graça aqui. Você paga, na realidade, para alguém, não sei, essa parte aí. Porque não vou cortar meu vídeo. Mas para você abrir o IPTV, é isso aqui, olha. Você chega nessa página, vai ficar carregando. Carrega um pedaço. E você vai ter que vir aqui, olha. Nessa engrenagenzinha. Tem que pôr nela, ela vai carregar. E ela vai abrir já, já. Essa página aqui. Isso aqui, olha. Quando você vai aí na internet, tal. Vai botar assim, comprar IPTV. Aí vai aparecer uma relação aí no Google, no... É onde você vai procurar. Aí a pessoa vai lhe pedir o código. Então, eu só vou até aqui. Quando eu aperto aqui, código. Olha, obter código. Vou apertar. Vai aparecer esse código aqui. Cada TV aparece diferente. E toda vez que eu pedir um código, ele vai mudar. Então, quando a pessoa lá lhe pedir um código, você tira a foto do seu celular e manda para ele. A partir daí, essa pessoa que você entra em contato aí pelo Google, que tem lá, que vende esse sistema, ele vai entrar na sua rede e vai configurar. Vai lhe dar um teste de 4 horas, 3 horas, 2 horas, depende de quem é uma pessoa. E você vai testar. Aí ele vai mandar você sair dessa página e voltar para essa página aqui, ó. Aí a minha já está habilitada. Deixa eu voltar aqui para o início. Aqui, ó. Aí você volta. A minha está definida com esse nome aqui, ó. Então, você aperta. Quando ele falar, voltou, ele, ó, pode testar. Aí você vem para essa página anterior, aí aperta. Ele vai carregar novamente e vai aparecer as listas de canais. Eu não vou mostrar, porque senão vamos cortar o vídeo. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Curta aí, comente. E se eu puder tirar a dúvida, pergunte aí. Ele fica carregando. Aqui ele abriu, ó. Olha o tanto de globo aí, ó. Olha os canais aí. Aí você volta a página. É muito fácil. Depois eu fiz a primeira vez. Aqui ele está dizendo o que ele está te oferecendo. E para quem gosta, está aqui, ó. Tem demais. Aí tem suspense, mitério, guerra, filme adulto, reality. Para quem gosta. É isso aí. Espero que tenham gostado. Tira da dúvida. Valeu. Até o próximo vídeo. E se eu quiser ver alguma coisa aqui, deixa eu botar aqui. Fantasia. Vai aparecer eu não sei quantos canais. E aqui ele vai abrir o filme que eu estava indicando, que eu ia assistir, ó. Não sei se está assistindo, vai ter um nome aqui. Olha aí, ó. E aí... E aí...